Hoje você vai conhecer uma chácara, um terreno grande com 12 mil metros quadrados aqui em Paralbé, no Rio Grande do Sul. Olha, já está com um poste de luz instalado ali, só você comprar e mandar fazer a ligação de luz, de rede elétrica. Tem fibra ótica também, olha que bacana. Top! Aqui são 12 mil metros quadrados, vou andar mais pela frente. E é vendido em 4 mil metros, ou 8, ou 12, ou 12 mil. Você pode escolher um ou mais lotes. Aí foi dividido a medição em 4 lotes de 4 mil metros cada um. Eu não tenho como dizer a divisa de cada um aqui, porque estou sozinho. O dono está aqui. Mas, se você se interessar, a gente vem junto te mostrar a divisa de cada um, tá bom pessoal? Bem-vindo então a mais uma vídeo aqui no canal, eu sou o Darley Souza. Hoje um terreno total com 12 mil metros quadrados, ou 3 chácaras de 4 mil metros quadrados cada uma. Sem casa, sem construção. Só tem rede elétrica e fibra ótica na frente, e boas estradas. E se quiser casa pronta, compra do lado ali em cima, que está prontinha, linda casa de pedra, que o link do anúncio daquela lá vai estar na descrição desse vídeo. Vou dar um giro aqui na frente, depois eu vou entrar por lá e vou te mostrar a chaca dos fundos para cá. Eu vou lá nos fundos e virei de lá para cá te mostrando, tá bom? Então é só não pular o vídeo que você vai entender como que é. Vou até mais embaixo, porque não sei até onde vai a divisa, mas vou mostrar aqui o mato como é que ele é. Seja uma coisa, é bonito. Olha gente, aqui não é lugar deserto, aqui já tem vizinhos, tá? Eu imagino que seja todo esse mato aqui. Eu vou até mais adiante para mostrar para você, depois eu vou para a gravação, e vou lá nos fundos, no lado norte, e virei apresentando de lá para cá. Vou te mostrar tudo aqui, até a esquina aqui, porque pode ser que seja até aqui o terreno. Eu imagino que seja assim. A estrada faz uma curva, aqui tem vizinhos. Pessoal, a medida do terreno não vai bem até na curva ali, é um pouco antes, tá? Então é bem na curva, não vai, essa porteira aí não está inclusa. Eu estou gravando agora na edição, já estive verificando as divisas, então não vai até aí. Mas, entrando aí, você vai ver como essa mata é bonita lá dentro. É linda. É um pouco mais para a direita, mais para frente, dentro do mato é a divisa do último terreno. Dá uma olhadinha, que bonito que é esse lugar. Eu estou aqui no lado norte dos terrenos de 4 mil metros quadrados. Um pouco de eucalipto é os fundos do terreno. Cheio de capim, pouca de eucalipto, e uma boa parte de uma alternativa ali, mais à frente do terreno. Olha aí, São três lotes, pessoal. Vou mostrar que são iguais, tá? Ele termina um, começa o outro. Agora aqui, sozinho, não vou conseguir saber as divisas dos lotes. Mas, é a mesma coisa, de terreno igual. Depois, com o drone, eu faço as imagens, faço um mapinha, para você ver melhor. Olha aqui, tem mandiakim plantada, uma caixeira. Que terra boa isso aqui, meu amigo. Olha aqui, olha essa terra. Pessoal, o proprietário é dono de revenda de carros. Então, ele pega tudo o que você quiser em carro aqui, uma boa parte do valor em carro, caminhoneta, de qualquer valor, moto, a terra é boa demais. Nos fundos aqui tem uma raça boa. Não foi capilada essa epinha aqui, mas tem. E desce, vai descendo, vai descendo, tá? São três lotes, cada um com 4 mil metros quadrados. Certo? Bastante árvore nativa, mas também com uma boa parte de roça, especialmente na parte dos fundos, parte norte do terreno, ok? Olha que bela árvore, gente. Aqui tem um capãozinho de mato, inclusive, pé de limão e pé de ameixa amarela. Isso aqui é silvestre, dá muito aqui. Aqui mais um. Açante cavalo, pelo jeito. ali, estou chegando aqui para te mostrar um pouco do mato, da mata, que faz parte dos lotes de 4 mil metros, cada um. São 12 mil metros quadrados. Pode comprar 4 mil metros, 8 mil metros, ou 12 mil metros quadrados. só que você vai ter que ler a descrição. Detalhes, largura, comprimento, valores, tudo vai estar na descrição. Olha aqui, O Betay acabou de arrancar aipinha aqui, pena que não foi capinado, gente, não dá. Se fosse que estava mais limpo, eu acho que não foi capinado. Acho que não foi. O caripido. Aqui está, os pés recentes, a rama daipinha, isso aqui dá para plantar. Vira novos pés de manjoaquinha para o ano que vem. Você via disso? Pois é. Agora, eu quero entrar no mato, para te mostrar dentro do mato ali. Melhor coisa, você quer comprar terra, venha olhar. Tem que caminhar na terra, se espinhar um pouco, se molhar na grama, no orvalho, sentir o cheiro da terra. Melhor coisa, pessoal. Eu vendo muita distância também, mas sempre que possível, você deve vir olhar que é muito melhor para você. Para ver realmente como é que é o terreno, tem que vir olhar, tá bom? Lá está o fundo do terreno, dos lotes. Para cá, lindas árvores, uma boa parte de mata nativa. Eu queria entrar dentro do mato. Eu senti as árvores. Aí tem, está fácil de entrar. Opa, aqui tudo dá para fazer roça. Olha que legal. Aqui está limpinho. Opa, que bacana. Gente, muito bom. Agora que eu consegui entrar aqui na parte da mata mesmo, me entrei. E desce, é bem grande. Imagina, 1.2 hectares, pode comprar tudo ou parte, como você quiser. Belas árvores, o grilo, cantando. Aqui, uma grota, mas não tem água, pelo jeito. Só quando chove. Não chega a ser córrego, não. Tá, pessoal? Então, isso que é importante, você vai poder comprar uma área diversificada, onde tem a parte limpa de roça e a parte de mata também. Olha que top isso aqui. Olha que legal. Olha, gente. Aqui na parte dentro do terreno ainda. logo, logo depois da porteira. Gostei desse lugar aqui. Lembrando, você que quer comprar e não quer construir, é só comprar a chaca do lado, que é o mesmo proprietário, que tem uma linda casa de pedra com dois quartos, opção de três. Linda casa mesmo. Eu vou colocar o link do anúncio desta casa na descrição e você que tiver interesse, clica ali e veja que bela chácara com linda casa que tem aqui ao lado, tá? Mas eu não estou exagerando. Linda mesmo. Casa toda em pedra e madeira invernizada. Top demais. Olha aí, ó. Vim pelos fundos e saí aqui na frente na estrada novamente. E aqui está o lote. É. Não encontrei. Ah, tem bergamota. Não é que tem mesmo, gente? Aqui é o limão bergamota. É isso mesmo. E aquela ali é um pé de bergamota. É o mexerico. O tangerino. É essa que São Paulo chama de tangerino. De verdade, pessoal. Achei. Pena que não é época de fruta. Estou gravando hoje 29 de novembro de 2023. Poxa vida, gente. Bastante legal. Ó. Isso aqui é bonito. É gostoso demais. Faz a casa aqui. Lá nos fundos. Lá tem mais espaço. Abra uma estradinha ali. Arruma aquela canhadinha ali. E o proprietário pega seu carro. Pega vários carros. Pega caminhonete de qualquer valor. Não tem problema. Porque ele tem revenda de carros. Então vai ser muito bem-vindo seus carros. Seu carro aqui. Também estuda proposta com parcelamento. Ou vende à vista. E também aceita pagamento em dinheiro. Acredite se quiser. Ele aceita. Aceita pagamento em dinheiro. Sim, 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 sim. Até dinheiro aceita, viu gente? Mas se passa proposta da carro, caminhonete, moto. O que tiver aí a gente estuda a proposta pra você? Ok? Agora é com você. Quer um lugar desse? Um pulmão verde como esse aqui? Então fale comigo. 519-9428-1987 no meu site darlecorretor.com.br Vou ficar te esperando, tá bom? Não esquece. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto